E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 Clubistas FC galera Então rapaziada, hoje temos mais um vídeo aqui no canal analisando os jogos do Campeonato Brasileiro E meus amigos, hoje vamos analisar a partida entre Flamengo e Palmeiras Jogo no qual o Flamengo venceu o Palmeiras por 2x0 E até mesmo com muita superioridade, cara Tipo assim, o time do Flamengo se impôs pra cima do Palmeiras Que é o time que tá na final da Libertadores E nesse jogo rapaziada, teve talvez o gol mais bizarro da história do Campeonato Brasileiro dos Pontos Corridos Cara, que gol bizarro, o primeiro do Flamengo ali Calma, calma irmão, calma que eu vou mostrar no vídeo de hoje tudinho pra vocês Então já vai deixando o seu like aí embaixo, que é muito importante o seu like Pra você me motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Eu conto muito com o seu like, eu conto muito com o seu apoio de coração irmão Também se aproveita e me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela Porque lá pelo Instagram a gente consegue ter um contato mais direto Por exemplo, você manda mensagem lá no Instagram e consigo te responder Porque é isso, irmão E agora sim, partiu analisar Flamengo 2x0 pra cima do Palmeiras Aí galera, o jogo logo aos 2 minutos e 50 Teve essa grande chance do Palmeiras Quase ali com 3 minutos Grande bola do Danilo pro Vinha O Vinha botou a bola ali açucarada e falou Faz, William, faz o gol, meu filho E o William perdeu o gol Talvez se o William tivesse feito esse gol, o jogo teria um rumo diferente Logo aos 5 minutos, resposta do Flamengo Bicicleta do Arrascaeta Ali o Everton fez a defesa O Everton que vive um grande momento Aos 11 minutos Mais uma grande chance do Flamengo O Gabigol errou totalmente a jogada Ontem não foi um bom jogo do Gabigol Quase o time do Flamengo jogou bem Menos o Gabi, né cara Mais uma chance perdida pelo Gabigol agora Aos 13 Aí o Palmeiras tentou responder Já quase 40 minutos de jogo Chute do Danilo A bola desvia em cima do William Aran Ganha um rumo ali perigoso Perto do Hugo Souza Esse ali foi o melhor jogador do Palmeiras no primeiro tempo E aí o gol do Flamengo Mano, que bizarro Cara, eu nunca tinha visto algo assim no Campeonato Brasileiro Rapaziada, se liga só na jogada Não, a jogada tem todo um contexto especial Não foi só tipo que o Kusevich Estourou ali a bola em cima do Luan, não A jogada já começa com Ele, que foi o melhor jogador do Palmeiras Na primeira etapa que eu falei Que eu achei, né rapaziada Foi ele que falhou ali que perdeu a bola O Danilo Ele perdeu a bola A bola espirrou ali no Marcos Rocha O Arrasqueta matou mal a bola Teve isso, o Arrasqueta matou mal a bola Aí a bola passou debaixo das pernas do Everton Que não é algo comum Mas a bola não ia entrar Porque o Kusevich estava ali para salvar E olha o que o Kusevich faz Meu Deus do céu É arriscado até que se a bola não tivesse pegado no Luan Ia pegar em cima do Danilo Olha só o posicionamento E olha a pancada que dá o Kusevich aqui Direção certinha já vai pegar nele Falha total do miolo de zaga do Palmeiras Ali Confusão Palmeiras sem o Gustavo Gomes na zaga Fica muito debilitado Não que o Luan e o Kusevich não sejam bons zagueiros Mas eles não estão acostumados a jogar ali Juntos Não tem esse entrosamento todo E não tem a liderança do Gustavo Gomes Que é algo bem diferente Aos 8 minutos o Palmeiras apareceu no campo de ataque Gabriel o menino perdeu ali Uma chance surreal Gol muito perdido Se o menino fazer esse gol no início da segunda etapa O jogo poderia mudar Porque no segundo tempo o Palmeiras adiantou as linhas Melhorou um pouquinho Melhorou isso tudo Porque continuou dando esse tipo de espaço para o Flamengo A zaga do Palmeiras muito espaçada Os laterais dos zagueiros As linhas do Palmeiras O Flamengo conseguia trabalhar com muita facilidade A gente tinha posição legal Que o Servite estava posição Dava condição E o Palmeiras não conseguiu criar muito Não foi um time criativo Enquanto isso o Flamengo continuava criando as melhores chances Bola do Felipe Luiz Na cabeça do Gustavo Henrique Que poderia se redimir de todas as atuações ruins Que ele vem tendo nesse ano Mas errou ele a cabeçada E aí mais um erro do Palmeiras na hora de sair jogando Você se lembra como foi o primeiro gol do Flamengo? Foi um erro ele também do Palmeiras E agora mais um O Scarpe errou O Bruno Henrique quase marcou o gol E na sequência no escanteio vai sair o gol do Flamengo Um baita de um golaço do Pepe Cobrança do Vitinho Pedro só ajeitou O Pepe pegou Nossa velho que chute nojento Cara que golaço de primeira Sem chances para o Everton Pepe que estava esquecido no Flamengo Se tem um ponto bom nesse trabalho do Rogério Senna Que há de se destacar É o Pepe ganhando mais oportunidades Moleque da base do Flamengo Sempre teve muita qualidade Nas categorias de base E o Rogério Senna vem dando oportunidade para ele O que é bem interessante Esses foram os melhores momentos de Flamengo versus Palmeiras E agora vamos analisar um pouquinho mais a fundo essa partida Por incrível que pareça Eu sempre venho criticando aqui as atuações do Flamengo Até mesmo quando venceu do Goiás Eu critiquei a atuação do Flamengo Não gostei do jogo que o Flamengo fez contra o Goiás Achei que o time deu muito espaço Achei que o time não foi tão vibrante como pode ser E ontem contra o Palmeiras O Flamengo fez um ótimo primeiro tempo No meu modo de ver Sofreu apenas em um lance Aquele gol perdido pelo Willian Fora isso O Flamengo jogou muito bem no primeiro tempo Marcação alta Marcação pressão Como fazia na época do Jorge Jesus Jogadores se movimentando bastante Arrasca que a hora estava caindo pela esquerda A hora estava caindo pela direita O Everton Ribeiro talvez Foi quem tenha ficado um pouquinho abaixo dos demais Não gostei tanto assim da partida que fez o Everton Ribeiro Mas a gente sabe que ele tem futebol E com o time do Flamengo crescendo como um todo O Everton Ribeiro vai crescer também Bruno Henrique sendo importante nas jogadas pelo lado ali Usando sua velocidade para cima do Marcos Rocha O Gabigol por mais que tenha errado sempre a tomada de decisão Quando estava cara a cara com o Everton Estava se movimentando muito bem atrás da defesa do Palmeiras E assim criando opção de passe Para os meios Diego Gerson Arrascaeta Everton Ribeiro E o Flamengo mereceu vencer a partida no contexto geral Foi melhor no primeiro tempo E foi melhor na segunda metade do segundo tempo O Palmeiras até teve um bom momento no início da segunda etapa E também ali bem no início do primeiro tempo Mas não aproveitou as suas chances Então por isso vitória justa do Flamengo E destaque para o Pepe Que entrou muito bem na partida A se destacar A gente sempre gosta de ver jogadores subindo das categorias de base Jogadores que a torcida acaba se identificando um pouco mais E o Pepe é um moleque que vem sendo importante para esse time do Flamengo E vai ganhar mais confiança ainda depois desse gol Tende a ser mais utilizado pelo Rogério Ceni Única vitória de time carioca na rodada 2x0 o Flamengo para cima do Palmeiras E o Palmeiras tem que abrir o olho Palmeiras já tinha feito um jogo muito ruim contra o River Plate Jogo de volta E ontem não gostei da atuação do Palmeiras Tem que melhorar Tem que ser o máximo competitivo possível Se quiser vencer a Libertadores da América Fez um puta de um jogaço contra o Corinthians Aí pegou o Flamengo Já fez um jogo pior Um jogo ruim Não gostei Mas é isso rapaziada Se vocês curtiram a análise do jogo do Flamengo 2x0 para cima do Palmeiras Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Eu vou ficando nessa Por hoje Esse aqui é um abraço do Francisco É nóis e fui Tchau 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 Tchau